W.A. Play Produções Joga pra mostrar que é melhor que eu Joga toda a chave que puder pra ver se me venceu Olha pra você com aquele jeito de quem vai te amar Mais do que eu Mais do que eu Ele sempre chega nos lugares que você está Quero aparecer de qualquer jeito pra você voltar Pra quem sabe ler um bingo é letra eu posso decifrar Se é jogo de amor Vem se jogar Quando o telefone toca você já não quer atender Pode ser ele do outro lado pra falar com você Não sou eu Acho que é melhor você contar pra ele de uma vez Que esse amor é todo meu e eu não divido por três Sou eu Sou eu Sou eu quem faz Amor com você A noite Sou eu quem dá A vida se preciso for Faz ele ver Que o seu grande amor Sou eu Sou eu Sou eu Sou eu Sou eu W.A. Play Produções Amor com você Obrigado.